Antes que você passar para o vídeo, eu tenho um recado rapidinho para você. Se você quiser ser informado das novidades do canal, horário de live, conteúdos, etc. É só você mandar um WhatsApp para esse número aqui, 981 80 7661, manda uma mensagem. Quero ficar sabendo das novidades, que toda vez que tiver uma novidade, eu mando para você. Esse é o primeiro recado. Segundo recado, se você quiser conhecer os cursos gratuitos, gratuitos, não tem nada pago com relação a esses cursos aqui, tá? Ah, professor, quero conhecer os cursos gratuitos. Bom, é o seguinte, é só você entrar aqui, bit.ly barra help grátis. bit.ly barra help grátis. Esse link aqui vai te mandar direto para a página de cursos gratuitos. Ou você entra no site lá e vê lá que vai ter uma área de cursos gratuitos. Olha só o que acontece quando você acessar lá. Cursos gratuitos, introdução a pré-cálculo, introdução a derivadas, introdução a limites. É só você clicar aqui, vai abrir uma telinha e você coloca o seu e-mail e nome. Põe o e-mail certo, camarada. Põe o e-mail certo. Se você colocar o e-mail errado, você não vai receber o acesso ao curso gratuito. E aí, para você baixar a lista de exercícios com resposta do curso gratuito, é só você mandar um WhatsApp. A minha galera vai mandar a lista para você com resposta. São cursos introdutórios, mas que tem muito conteúdo, tem muita coisa bacana nesse curso de pré-cálculo, de limites e de derivadas. Um abraço, vamos para o vídeo agora. Fui! Engenharia de produção semipresencial é uma boa? Gabriela, a questão não é ser presencial ou não. Depende de como eles fazem. Por exemplo, uma Uninter, ouvi falar de uma faculdade chamada Uninter. A Uninter, eu só ouço o pessoal falar bem dessa faculdade. Eu só ouço falarem bem. Os alunos falarem bem. Eles mandam os kits, por exemplo, quem faz elétrica ou computação recebe um kit físico para fazer os ensaios na própria casa. Pô, fantástico, fantástico. Agora, tem faculdade que é presencial e tem algumas aulas online, alguns cursos online. E as aulas são uma porcaria, uma porcaria. Você precisa tirar dúvida? Ah, não. O professor, ele só está disponível na unidade X no horário Y. E você é da outra unidade. Então, você tem que tentar pesquisar isso. Procura no Reclame Aqui, aula online, curso tal, na faculdade tal, e vê o que falam da sua faculdade. Especificamente da sua faculdade. O Univesp é uma faculdade à distância. Tem suas dificuldades, mas eu apoio. O Uninter é uma faculdade à distância. Eu só ouço falar bem. E tem faculdades presenciais que tem algumas matérias à distância que são uma porcaria.